Foi, tipo, a experiência mais torta, porque, mano, Valorant, eu não sei o que aconteceu, oi, Trapper, é... Oi, Vamp, ei, Vamp. Tipo, mano, eu tava... Oh, porra, já comecei como? Esse, não, então, esse mapa vai ser horrível pra você e você ganha sprint burst quando eu boto o trap, tá? Então, aproveita. Quando eu tiver em chaser, eu te aviso, que aí você corre com a serra. Opa! 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 Ai, quase. Ai, tem três homens aqui. Nossa. Ai, que delícia. Tem três homens aqui. Tem três homens aqui, Vamp. Nossa, Dwight, tomou-lhes. Tá indo ali, peraí que eu vou pegar. Nossa, eu vou pegar. Você ganha sprint burst, tá cuidando? Oi, tem em mim! Calma. Nossa, tá tudo machucado agora. É, mas eles securam rápido, viu, então. Eu sei. Ui. Ó, tá indo na sua direção, Sable. Pera que eu não sei se eu chego, velho. Tá moindo, tô moindo. Nossa, eu não chego, nossa, eu não chego, velho. Ai, gay. Ai, bati. Gay, gay, gay. Calma, que eu pego ele. É, tá os dois, tem dois feridos. Meu Deus, tem três aqui. Tem três. Ai, Jane. Não pego. Achei mais um aqui. Eu botei na frente? Botei na... Ah, Jane. Ah, Jane. Nossa, nem fudendo. Ai, Jane. Creper, corre, pelo amor de... Nossa, velho. Arma, pelo amor de Deus. Ah, o Okkir, pode ficar preso na... Na trapper do... Não, não pode. Então fica suave. Então fica suave. Boa. Ah, eu vou te contar um segredo. Ah, não. Tô aí. Ah, o Gang Bangas? Vamos fazer o Gang Bangas? Talvez. É o Gang Bangas. É o Gang Bangas. É o Gang Bangas. Aí, ó, vai, 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 vai. É o Gang Bangas. 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 Tem gente aqui, ó, na pressa direção que eu tô indo. Eu vi esse... Nossa, se fodeu. Nossa, se fodeu pra caralho. Vai, 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 vai. Nossa. Ah, Vambi. Toma. Caralho, tu errou na cara do maluco, velho. Ah, é foda. Ele parou de fazer a curbona. Tá ligado? Me bomba. Quando o Viltar, ele fica, tipo, super sem... É outra, é outra, é outra. Eu vou botar... Eu vou botar trap nas portas, tá? E ao redor dos loops delas, seu... Ô, louco. Ele batei aqui. Aí foi cirúrgico, hein. Toma. Vão terminar o gerador, provavelmente. Uhum. Eu tô aqui do lado do gerador que tão fazendo. Provavelmente. Uhum. Então já chuta. Já chuta e... É, já chutei, já chutei. Já chutou? Ó, o pessoal tá correndo aqui. Eles tão indo pro portão, eles vão terminar. Alguns geradores vão terminar. Nossa. Toma. Peguei dois aqui. Vai, vai, vai indo, vai indo. Tem um gerador sendo feito perto do portão aqui, velho. Toma, Pico-mon. Eu acho... Eita, tem um... Oi, Fiii. É. Ai, Juin. Olha, se eu tivesse deixado a trap aqui, ia ajudar muito. Aproveita as minhas trap aí, Victor. Ô, vamos. Só que aí desse lado tá desarmado, não tem nenhuma. Eita, olha os caras aqui. Tem vários homens aqui. Nossa. Olha o Carlinhos engolindo esperma. De cavalo. Tem um cara aqui. Aqui, ó. Pega ele aí. Olha o gangbangas. O gangbangas. Tem um pessoal livre aqui, ó. Eu vou voltar pra aquele gerador lá. Estão voltando, sabia? Uhum. Volta lá, Fiii. Eita. Oi, Fiii. Boa, Vamp. O bicho ficou exposto aqui. Valeu. Tá ferido. Nossa, eu tô aqui. É. Aí, ó. Ah, é terminado. Não, relaxa. Tem desespero. Vai, Fang. Sim, sim. Não tem desespero. Tem desespero. Eu dou um bagulho aqui. Toma. Ele abre. Cheguei aqui também. É, tá os três aí, ó. Eu vou botar um dentro da... Da... Da cheque aqui. Boa. Nesse aqui não abriram. Nesse aqui não abriram. Tá. Boa. Olha ali, ó. Tô indo lá. Tô indo lá retão. Uhum. Tem um cara bem ferido aqui, ó. Ela caiu em outra. Toma. É o carro da rua passando no seu... Calma aí. É o carro da rua passando no seu ovo. Vai. Nossa. Vou matar o Steve. Nossa. Nossa, eu fui humilhado aqui. Eu fui humilhado aqui também. Toma. Toma. Ó, tem um cara ferido aqui, ó. Vou botar no portão de novo. Deitei. Só falta mais um agora. Aqui, 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 aqui. Toma. Nossa, GG, Marge. GG. Vamp. Nossa senhora. Vem cá, vem cá. Nossa. Me dá um abraço. Vem cá, Marge. Vem cá. Vem cá. Boa. Jogamos, hein? Caralho, com tudo aberto, não conseguiu segurar, mano. Nossa, Toma.